Naldinho, o anjinho! Ô pai, chegou meu boletinho, ó! Ô, Naldinho, deixa eu ver as notas do filhão... O quê? Três em matemática? É, pai, foi o que deu pra fazer! Como assim, Naldinho? Foi o que deu pra fazer? Que que é isso? É, pai, lembra nas férias passadas que você prometeu levar a gente pra Disney? Ah, lembro! Então, aí você disse que tava sem dinheiro e acabou levando a gente pra um hotel fazenda! Ô, Naldinho, o que que tem uma coisa a ver com a outra, filho? Tem a ver que você achou que ia ter dinheiro quando prometeu levar a gente pra Disney, não achou? Achei! Mas aí, quando chegou a hora, você viu que não ia dar, certo? Certo! Então, pai, o hotel fazenda é o que deu pra fazer, não é? É! Aí, pai, o seu hotel fazenda é igual a minha nota três em matemática! É o que deu pra fazer! Se ligou?